Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, faz muito tempo que eu não faço vídeo de Promob, né? Vamos fazer aqui mais um videozinho de Promob, pra gente continuar aqui, né? As nossas aulas aqui de Promob no computador, no programa. E vamos, trabalhamos aqui algumas ideias, algumas ferramentas que a gente já usa aqui no nosso dia a dia, né? E espero que vocês gostem de mais esse vídeo aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá galera, eu vou deletar tudo aqui dessa parede, que eu não vou usar essa base, aliás, dessa parede, eu vou usar somente a base, tá? Então nós vamos aqui, colocar esta parede aqui. Então a ideia aqui galera, é fazer um armarizinho de pia simples, básico, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui galera, eu vou ver se eu acho aqui, eu estou em composições, deixa eu ver se eu pego aqui, algumas gavetas aqui, deixa eu achar minhas gavetinhas, eu preciso das minhas gaveteiras, aqui ó. Só que eu quero, né? Não, não vou usar esse gaveteiro aqui, pias, balcões, eu quero construir o meu do zero, tá galera? Por isso que eu estou procurando aqui, umas partes da composição, ah, estava aqui já, gavetas, né? Vamos ver aqui se eu pego algumas molduras, deixa eu só dar uma olhada aqui, tem essas frentes, as divisórias estão aqui, fundos, gavetas, eu estou realmente fazendo aqui, pensando na ideia, frente da gaveta, bom, beleza. Então, eu vou pegar aqui, peraí, deixa eu vir aqui nas minhas gavetas, tá ok? Então, gavetas estão aqui, vamos pegar aqui, cadê aquelas minhas gavetas prontas? gavetas, tá aqui. Moldura, moldura vertical, moldura lateral, molduras, molduras de paneles laterais, umas frentes aqui, ó, com gola, né? Então, a gente vai, deixa eu colocar aqui uma, uma moldura dessa, arrastar ela mais ou menos para cá, a medida dela é 17 por 40, então, agora eu posso vir aqui nas gavetas e pegar, deixa eu pegar aqui uma moldura certinho para a nossa gaveta, painéis, gaveta, molduras de engrossuramento, eu não quero montar uma gaveta do zero, eu quero uma gaveta já pré-montada, fundos, dentes visórias, deixa eu pegar aqui a caixas, não, a cozinha mesmo, vou pegar aqui a composição, salvar as gavetas, e está aqui, pronto, era isso que eu queria, galera, está feito aqui, beleza, e aqui, eu vou pegar esse ponto e alinhar com esse, porque aqui eu vou saber, opa, botou errado, calma aí, aqui eu vou saber exatamente onde está o meio do meu desenho, vou pegar aqui, clicar com o direito, e arrastar para cá, e vou dar um ok, porque agora eu tenho essa média, galera, eu posso, vir aqui, vou, dar uma essa aqui, vou pegar a distância, e vou, vou colocar aqui, um afastamento do piso, eu vou colocar só dois, vou colocar um pouco menos, três, aliás, um, desculpa, e aí ele vai ficar nessa medida, tá, eu estou fazendo isso aqui, mas para a gente ter o espaçamento desse meu objeto, tá, então agora eu vou segurar, vou apertar, clicar fora aqui, né, deixa eu dar uma olhada para ver se ele não desaciu, segurar o quadrado, vamos pedir para ele agrupar para a gente, tá, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, meu povo, eu vou dar um ctrl c, um ctrl v, tá, vamos arrastar ele para cá, segurando com o direito, e aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, vamos dar ok, ah, tinha que arrastar para lá também, seguro o direito, arrasta para cá, ó, e aí eu vou colocar um em cima do outro, beleza, vamos dar ok, e ele vai ficar assim, aqui eu já vou fazer o seguinte, do inferior eu quero que ele fique 0,03, 3, tá, opa, vamos dar um ctrl z aqui, do superior, afastamento do grupo, ah, tá, é aqui, ó, vamos pôr, 47, menos 47, vírgula, estava com 8, vamos colocar vírgula 2, vamos ver o que que dá, ele deu o afastamento, não, não é esse afastamento que eu quero, então a gente vai dar um ctrl z, ele vai vir aqui, eu quero o afastamento, deixa eu ver se é isso aqui, 1, valeu, 1 ele não vai andar, vírgula 5, valeu, menos 17,5, menos 17,5, óbvio que ele não funcionou, né, a gente vai vir ctrl z, ctrl z, ctrl z, beleza, não tem problema, vamos dar um ctrl c, ctrl v de novo, vamos pegar aqui, segurar, com direito aqui, arrastar para cá, tá, e aí eu vou pôr ele aqui, e vamos colocar ele aqui, beleza, vamos dar um ok, pronto, já tenho 3 gavetas do jeito que eu queria, tá bom, agora nós vamos pegar aqui, esta, nossa, digníssima porta aqui, bota não, é, MDF, vamos, segurar aqui com, direito, botou direito do mouse, e arrastar aqui para baixo, deixa eu ver como é que está aqui, esta vista frontal, se eu arrastar para cá, ele vai subir, não, então vou dar um, fechar aqui para ele não fazer nada, aí, pronto, então a gente vai pegar, esse ponto, ele vem neste ponto, ah, tá, aqui ó, é isso que eu queria, vamos, clicar aqui com direito, para ele ficar vermelho, e aqui eu vou pôr aqui, só que aqui, eu quero, vista frontal, aqui ele está bem em cima, né, vamos dar um ok, vamos clicar para o lado direito, e vamos arrastar para cá, para ele não ficar, desigual, tá, vamos dar um ctrl c, um ctrl v, eu quero essa parte de novo, aqui nós vamos fazer o giro, desse meu objeto, né, ele vai rotacionar em mais aqui, beleza, vamos clicar aqui para ele fazer o giro, aqui eu clico nele, vamos clicar com direito, arrastar aqui para baixo, né, vamos pegar ele a partir deste ponto, e a partir deste ponto, tá, aqui ele deu ok, vamos dar um ok, vamos olhar como é que ficou ali, tá, ele está, ah, está fora aqui, beleza, mas a gente vai pegar ele, vai arrastar para cá, tá, e aí nós vamos pegar aqui, clicar com direito, vai ficar vermelhinho, aqui ele está ok, e agora eu só vou aqui, e vou arrastar ele para trás, ele vai ficar certinho nessa altura aqui, tá, então aqui se ele está com 17, essa janela, eu vou fazer uma conta aqui, 17 vezes 3, vai dar 51, tá, então nós vamos colocar, essa altura aqui, com 51, na verdade eu vou deixar com 56, e esse aqui também com 56, tá, beleza, parte do meu gaveteiro está pronto, né, agora eu vou pegar aqui, vamos dar um ctrl-c, um ctrl-v, tá, e aí eu vou pedir para rotacionar aqui de novo, né, vamos clicar com direito, arrastar para cá, e aí eu quero o seguinte, que ele fique alinhado com o meu desenho, né, aí nós vamos pegar aqui, deixar ele vermelhinho aqui de novo, e eu quero que ele fique aqui, tá, vamos dar um ok, vamos clicar na parte, na peça dele aqui, nas propriedades, afastamento do, vou deixar aqui, vamos pôr aqui 20, só para a gente ver, ah tá, então é aqui mesmo, então aqui, opa, aí foi, deu o ctrl-z ali, vou deixar ele com 1 metro, tá, e aí ele vai ficar, assim, acho que 1 metro foi até muito, vou deixar ele com 80, beleza, desculpa aí galera, tive que tossir, deu vontade agora do nada de tossir, a gente tosse sem problema, bom, com isso feito galera, a gente vai vir aqui agora, vamos pegar aqui, os nossos componentes aqui, peraí, vamos pegar aqui, a base, não, não quero base agora, vou pôr a base depois, vamos ver se eu acho aqui, os nossos, não, não é isso, também não é isso, sarrafos aqui, é isso que eu quero, os sarrafos, né, e eu quero o sarrafo mais simples, obviamente, né, para não ter, cadê ele, sarrafo, é esse aqui, beleza, agora aqui é o seguinte, nós vamos clicar com direito, arrastar para esse rapaz aqui, né, vamos clicar, vamos aproximar aqui, o que que dá, né, para aproximar, vamos colocar ele aqui, peraí, opa, a gente vai colocar ele aqui, beleza, ele vai ficar nesse sentido, aqui eu também vou aproximar, né, com o scroll, nós vamos, opa, aproximar para ele ficar certo aqui, galera, aí, aí eu vou colocar ele, neste ponto, para ele alinhar lá, e aqui eu posso, já subir, para ele ficar correto, tá, vamos dar aqui um ok, e vamos mudar a medida dele para 5 centímetros, vamos de novo, clicar com o direito, arrastar aqui, vamos aproximar esta parte, clicar com o direito, e colocar ele aqui neste ponto, tá, o comprimento que deu aqui, a gente vai descobrir aqui agora, eu coloquei 80 ali, né, então 40, então ele vai ficar com 1 metro e 20, tá, vamos aqui, sair da ferramenta aqui, por algum motivo ele não quer sair, a gente vai usar a ferramenta de clicar, e aqui, nós vamos colocar ele com 1 metro e 20, ele vai alcançar aqui, ó, o ponto que a gente queria, beleza, e aí eu tenho o frontão aqui do meu, do meu, do meu móvel, tá, bom, deixa eu olhar o tempo que está aqui, galera, já está dando 12 minutos, no próximo vídeo, pessoal, nós vamos fazer a base dele, tá, a base de todo o desenho, vamos fazer, os, os sarrafos aqui, onde tem que ser colocado cada sarrafo, tá, e espero que vocês tenham gostado de mais este tutorial de Promob, aqui, beleza galera, um abraço a todos, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais!